Oi pessoal, aqui estou eu de volta e o tema de hoje é sobre o maravilhoso e terrível terceiro ano do ensino médio. Agora que estou terminando o meu e que eu já passei por várias experiências boas e ruins, acho que dá para dar três dicas. Eu resumi tudo em três conselhos importantes para quem vai cursar no ano que vem o último ano do ensino médio. Então vamos lá. Esse ano para mim foi maravilhoso e estressante, maluco, tudo ao mesmo tempo. Porque é um ano que você tem que decidir muita coisa, você tem que decidir para que faculdade ir, qual curso, o valor do curso, se você quer uma faculdade pública ou particular, é muita coisa para nós que temos apenas 16, 17 anos. Então, o meu primeiro conselho é que você decida tudo o quanto antes possível. Desde o ano passado, já sabia, desde o ano retrasado, já tinha certeza que eu queria fisioterapia. Mas eu não sabia direito em que faculdade, qual era boa, qual era ruim, quanto que eu podia gastar. O valor não servia de nada. Então, o meu primeiro conselho é exatamente esse. Descubra tudo isso no começo do ano. Não deixe para o final. Desde o começo do ano, já pensa no curso que você quer fazer. Se você ainda não sabe, pensa em qual área você quer seguir, se é exata, se é humanas, biológicas, se você quer trabalhar com pessoas, com máquinas, com leis, com comunicação. Já pensa e pesquisa os cursos. Depois que você decidir, o curso não para por aí. Eu vi muita gente falar, quero fazer tal coisa, mas depois não correu atrás de qual é a melhor faculdade, onde tinha esse curso. É importante você saber. Porque a faculdade que você faz, faz bastante diferença. Não só pelo nome, mas também pelo material que ela oferece. É muito melhor você fazer em uma faculdade que te dá mais recursos. Assim você vai ter uma noção melhor do seu dia a dia como profissional. Então procura. Coloca no Google as 10 melhores faculdades de tal curso na sua cidade. E se for uma cidade pequena, às vezes você tem que ir para outra cidade. Às vezes você quer uma federal, você vai para outra cidade. Então não deixa para o meio ou para o fim do ano, que já é época de vestibular. Por quê? Porque você vai ter muita coisa na cabeça nessa época. Você vai querer estudar, vai querer se preparar. E é ruim. E às vezes você perde boas oportunidades. Por exemplo, se você deixar para muito em cima e perder a prova de bolsa, ou perder a inscrição na faculdade, ter que fazer só no meio do ano que vem, é muito ruim. Então se prepara que aí você vai ficar mais tranquilo. E é bom também você estudar desde o começo do ano. Como eu nunca quis ir na faculdade pública, eu não peguei assim tão firme nos estudos. Mas eu estudei naquelas, porque eu queria conseguir pelo menos um pouco de desconto na faculdade. E eu consegui. Mas eu não estudei feito louca. Só que eu estudei um pouquinho cada final de semana. Nas férias eu estudava quase todos os dias um pouquinho. Só que eu não queria acabar com os meus livros não. Eu estudava com vídeo-aulas, com resumos na internet. Já procurava quais os temas que caíam mais no vestibular. Por exemplo, quais os temas de história caíam mais. Os temas de, sei lá, todas as matérias. E assim eu fui estudando. Então não deixa pra depois, não deixa ficar muito em cima, senão você vai enlouquecer. Meu segundo conselho é pra você desfazer aquela primeira impressão das pessoas na sua sala. É o último ano. Se você quer dar uma chance pra quem senta do seu lado e que você nunca conversou, esse é o momento. Foi o que eu fiz e deu super certo comigo. Eu era muito fechada, assim, só naqueles amigos que eu já conhecia no segundo ano. Então eu comecei, desde o primeiro dia do terceiro ano eu quis me abrir, quis conhecer outras pessoas, outro jeito de pensar. E acabaram que muitas delas se tornaram meus amigos mesmo. Aquelas pessoas que no começo eu achava que não tinham nada a ver comigo. E elas se tornaram meus amigos e me ajudaram muito. E até nessa parte de escolher o curso, a faculdade, muitas me ajudaram a ver quais faculdades eram boas, quando tinha a prova na faculdade que eu queria, o preço, como conseguir desconto. Tem uma amiga que me ajudou muito a entender como conseguir desconto, caso eu não conseguisse através da prova de bolsa. E também é um jeito de você medir como é que você está se relacionando com as pessoas. Porque na faculdade e no trabalho, pra quem vai precisar trabalhar no que vem, tipo eu, trabalhar na faculdade, você vai conhecer todos os tipos de pessoas. E você não pode se prejudicar num trabalho importante na faculdade, ou num projeto, no seu trabalho, você não pode perder o emprego, porque você não consegue se relacionar com as pessoas. E pior é que isso acontece muito. Então a escola acho que é um bom lugar pra você fazer um parâmetro assim. Se você nunca consegue se dar bem com as pessoas, se elas sempre te acham inconvenientes, se você não consegue fazer amigos, não consegue se relacionar com pessoas diferentes de você, se todo mundo fala que você é inconveniente, você é chato, será que não é hora de parar pra pensar, tipo, eu estou fazendo alguma coisa errada? Acho que isso é uma boa coisa. Então esse ano eu quis me relacionar melhor com as pessoas e aprendi muito. E acho que vai ser bem útil. Por isso que eu falo, abre os horizontes no terceiro ano. Aquela fase de birrinha, de briga, porque fulano gosta de uma coisa diferente de você, acho que já passou. O terceiro ano é uma época de se unir mais, já que é o último ano, de uma dica pro outro de vestibular, uma dica pro outro de feiras, de profissões e tudo mais. E a minha terceira e última dica é o mais importante, que é divirta-se. O terceiro ano é uma fase maravilhosa, de combinar viagens, passeios, churrascos, barzinhos. É a fase que você está tendo mais liberdade pra sair, sabe? Então é lógico que você tem que se preocupar com as coisas sérias, porque faculdade é uma coisa muito séria, é o seu futuro. E também se preocupar em passar de ano, gente. Lógico. Não vale só passar no vestibular. Mas também é o momento de você se divertir, de conhecer as pessoas que estão do seu lado, de sair muito com os seus amigos, porque senão você vai pirar. Vai ter tanta coisa bizarra acontecendo, porque essa é a fase em que os amigos, cada um vai pra um lado, um escolhe fazer faculdade pública, outro escolhe fazer faculdade particular, o outro escolhe se mudar pra uma cidade do interior, pra uma federal de lá. E os interesses começam a ficar meio divergentes, às vezes você perde algum amigo, sabe? Perde tanto contato, cada um vai pro lado. E as matérias na escola ficam difíceis, a pressão do vestibular, às vezes a família em cima. Então não deixe de se levar por todas as maluquices que vão ser o terceiro ano, vão ser, acredito em mim, vai ter muita maluquice. Divirta-se, conheça lugares novos, e aproveite a liberdade que a gente começa a ter com 17, 18 anos. Espero que vocês gostem. Beijão!